Gente, começando mais uma missão de GoldenEye. Por que você colocou o GoldenEye? Para isso, vocês dois. Vocês são como garotos com garotos. Foi... Orumov. General Orumov? Por que ele fazia isso? Há dois Satellites de GoldenEye. Ele colocou um para roubar o outro. General Orumov. Ministro Mishkin, como darei você interrogar esse homem sem o meu presente? Esse homem é um espy, que matou Ministro Mishkin... ... com sua própria arma. Move! Boa sorte, Ministro Bond. Ele matou Ministro Mishkin! Isso! Estava começando aqui... ... com mulher nas mãos que você... ... com a mão de Deus. ... com a mão de Deus. ... com a mão de Deus. Não é começando mais uma fase. Não se preocupe, não se preocupe. A gente vai fazer isso. 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 Olha aqui essa... O negócio... Agora... Ele abriu a porta, não deixe ele escapar! Vamos lá por aqui agora. Vamos lá, subindo, subindo. Por aqui agora. Bala nesse cara. Se você passar por isso aqui, o alarme ativa, viu? I have slipped on Saturacchio. Muito bem. Ah? Checkpoint. Checkpoint. Falei! 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 Vamos, vamos, vamos! Eu vou te dar uma chance! Falei! 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 Tem um barrigo nos caras! O carro lá em cima! Vamos subir as escadas. 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 Você está tudo bem? Eu vou voltar para você. Vamos subir as escadas. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?